Ah, gente, mas o que vocês me falaram? Podia ter sido bem pior a bronca da Nela, viu? Ah, tá, porque você não viu o que ela falou pra gente, Carla. Sim, Alice, mas podia ter rolado uma suspensão, não rolou. Isso sim ia ser mega chato. Chato esse clima, Carla. Garoto mimadinho, idiota, todo mentido, se achando o último romântico do mundo. E o outro que adora dar uma lição de moral. O que é que ele pensa que é, hein? Ele acha que eu vou ficar rastejando por ele 24 horas por dia? Eu não vou mesmo. Meninas! Minha mãe até que pegou bem leve com vocês. Vocês que estão reclamando aí? Nem tava lá a cabeça. Mas eu conheço a mãe que eu tenho, Pedrão. Manda ela ler menos livro de alta ajuda porque foi idosa aguentar aquelas frases de para-choque de caminhão. Pode? Ah, corre. Ó, eu não ia pegar tão pesado assim, não. Mas o Diego não deixa de ter razão. Já tá, na boa. Vontade de gritar de ódio, tu sim. Ah, então grita. Dou maior força. Olha que pra mim não custa nada. É isso, eu não tô falando sério, né? Eu tô falando super sério. A terapia do grito sempre fez parte do meu repertório. Roberta, não começa. Tempo livre, Carla, não enche o saco. É, tempo pra extravasar, tá? E nadar. Impressionante como ela adora ficar na berlinda. O que é isso, Pedro? Só deu um gritinho. Coisa de mulher, normal. Normal nada, cara. Nota perfeição, assim, não é normal, não. Ai, meu Deus. Olha o cara. Precisava ter tanto músculo. Tudo bem. Não, né, Carla? Não. Olha isso. Meu filho, cuidado com o babado. Olha lá, Tomás. Saco. E aí, campo livre eu tenho mais. Tá um tempo de língua. Fica dando a capa. Valeu, Nil. A gente vai na perna. É, acho que é difícil ser feliz, né? É, acho que é difícil ser feliz, né? É.